Amor Amor Cina na boia tá E ai, minha esma amor Nem nos cheguei Iná Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí, 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 aí Llori, mamã E aí, eu vou te ver E aí, hey, 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 hey E aí, eu vou te ver 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 E aí, eu vou te ver